E aí rapaziada beleza sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui esse vídeo que eu vou tá falando do especial de 10k é isso mesmo vou fazer o especial de 10k aí pra vocês inscritos no meu canal Caspmovies certo é esse vídeo rapaziada o moleque chegando no Facebook lá trocou uma ideia né da hora e falou deu ideia pra mim fazer um vídeo mostrando os fuscas e caos né outros caos dos inscritos no meu canal eu acho interessante é simples né mas é bem legal vai interagir legal com o pessoal inscrito no canal e eu vou fazer esse vídeo vou fazer um vídeo mostrando todos os carros dos inscritos no meu canal certo Fusca ou sei lá entendeu qualquer carro aí você tenha só mandar foto pra nós que a gente fazer um vídeo se o carro vai tá lá certo é o seguinte rapaziada pra você tá mandando você vai na minha página única descrição primeiro link na descrição a minha página você vai lá curte se não tiver curtido é envia uma foto lá do seu carro e o nome e a cidade cortar é fazer um vídeo tá bom vou postar esse vídeo no sábado fechou então até até sexta já manda pra mim tá rapaziada certo é isso aí mano em breve 10k o vídeo de 10k tomo casa atingindo 11 mil já rapaziada agradeço a vocês que sempre dão like no vídeo e comenta compartilha é nós tamo junto falou até mais fui